Um evento tão universo como o que a gente está vivendo hoje. Eu quero aqui agradecer em especial à Secretaria Daiane por essa grande iniciativa do nosso povo. É a terceira edição da Semana da Segura. E a gente sabe que o nosso contato é viver a história, a nossa história contada através da história da escola, como a gente viu aqui hoje, em cada escola, contando as nossas origens. Tem aqui a escola do Eja, que também está de parabéns. O Eja da Dona Rural e também da Sérgio, contando também a história em Curita. E, enfim, ver a vocês que vai ser um encontro importante, tem muita diversão, tem muito aprendizado. E aí eu aproveito para convidar todos vocês que participem. É importante a participação da população. E agradecer a cada um que contribuiu, desde o aluno até os diretores. Estão de parabéns. A gente sabe que não é fácil realizar um evento desse. Os professores, enfim, a cada um, aos visitantes também, que vieram para esclarecer a nossa festa. E essa festa é um belíssimo evento. Onde a gente está dedicando a nossa história, eu observando aqui as Donas Luciano, tem a gente que começa a fazer contato, mas a gente também não mereceu o mundo. Tchau, toma. Tchau, até o nosso aço. E olha, L Merdorana e Doutorana e Doutorana é, eu sei que havia algo Report, estava aqui E quando acontecer, não só o IPDC, mas a gente sabe que o seu nome na terra é muito importante, não só para o amor de todos os participantes. É uma coisa muito boa, que a gente revive a nossa missão e a nossa metáfora. E aí eu fui lá na prefeitura, como estávamos na pães, na sala, e aí eu comecei a me perguntar como estava na hora da gente também, que é a nossa sogra, a nossa sogra, e o que eu estou fazendo com vocês, que a partir de janeiro a gente vai crescer. E aí, eu quero agradecer a todos os alunos, feliz, mando a todos os alunos que se apresentaram, que talvez sejam todos conhecidos.